Ainda no segundo mês do nosso governo, nós lançamos esse programa estruturante, transversal, denominado RS Seguro, que tem base naquilo que eu vejo aqui em Pelotas, que é integração, inteligência, investimento qualificado, que esse ato hoje aqui representa muito bem esses três pilares do RS Seguro. E tenho certeza que vai ajudar a consolidar os números já em declínio da criminalidade nessa região, como no Estado, para consolidá-los e ainda aprofundar esses números, porque segurança pública é também fundamental para o desenvolvimento econômico do Estado. O foco de atuação é preservação da ordem pública e repressão qualificada aos indicadores de criminalidade, principalmente ao homicídio e aos roubos.